Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Nessa série de vídeos, eu estou falando de casos concretos de pessoas conhecidas minhas, que têm situações financeiras, algumas muito boas, outras sensacionais, ninguém muito mal de grana, eu até vou simular um muito mal de grana, mas que é aquele negócio, pode ser a situação de boa parte das pessoas, infelizmente, as pessoas muitas vezes trabalham uma vida inteira e chega lá no final e não conseguem acumular grandes coisas, por milhões de motivos. Se você tiver esse livro e se você tivesse tido a oportunidade de ler um livro como esse quando você tinha 12 ou 13 anos, sua vida poderia ser extremamente diferente hoje em dia. Por isso que eu recomendo que se você tem alguma pessoa que você conheça, jovem ou mais velha, que precise de aprender educação financeira, especialmente os mais jovens, para poderem ter um futuro melhor, eu recomendo enfaticamente esse livro, o livro é super baratinho, vale a pena a leitura. Isso aqui era o caso de uma amiga minha, específica, e agora eu vou falar de uma outra amiga minha. Essa outra amiga minha é diferente. Essa minha amiga, ela não tem essa grana aqui, ela tem a seguinte situação. O marido dela é uma pessoa que já está muito doente. É uma pessoa que já está bem doente e eles têm uns custos altos, mas o cara tem plano de saúde, essas coisas. Mas a situação não é boa, não é uma situação muito boa e a pessoa pode bater a caçuleta não muito tempo no futuro. E a situação dela é diferente. Ela é mais nova, ela tem 42 anos e atualmente eles guardam, ela e o marido, guardam mais ou menos R$ 1.500 por mês. Mas o marido teve uma acumulação de capital ao longo da vida e ele tem mais ou menos R$ 800 mil. Hoje, hoje, tem esse dinheiro. A casa deles, não é deles, é alugada. E eles vivem, pagam aluguel e conseguem com a renda do trabalho dos dois, os dois trabalham, pagar todas as despesas, sobra e ainda dá para acumular R$ 1.500, tem uma vida confortável, mas o cara está doente. Só que o cara está doente e ele tem uns seguros de vida. Eu, por exemplo, tenho vários seguros de vida. Inclusive, vou falar disso aqui agora. Eu tenho seis seguros de vida. Aí você fala, porra, Campos, tem muito medo de morrer. Eu falo assim, não, não tem nada a ver com medo de morrer. Tem a ver com prevenção. Você não precisa ter seis. Você pode ter só um. Desde que esse um preste. A maior parte das pessoas vai pelo que o gerente do banco oferece. Ah, vai fazer com o seguro de vida, pagar uns pontinhos, sei lá do que. E aí você vai lá e faz o seguro e você está pagando o seguro de vida para ter um seguro de R$ 150 mil. É grana, mas não resolve. Se você morrer, R$ 150 mil não resolve o problema da sua família. Pensa que você deixa de trabalhar. Por mais que tenha algum rendimento que vai entrar por pensão ou alguma coisa, não é você trabalhando, não é a mesma coisa. Então, vai fazer um seguro? Faz um seguro de direito. E eu recomendo enfaticamente que vocês tenham seguro de vida. A situação desse meu amigo aqui vai ser exemplar. Mas eu vou falar aqui no genérico. Então, faça um seguro de vida, cara. De, sei lá, R$ 1 milhão. Uma coisa assim. Pô, mas é muito caro. Não é assim tão caro. É o preço que você gasta em cerveja facilmente em um dia no botiquim. Para a sua família ter uma tranquilidade muito maior. Só para vocês terem uma ideia. Vamos dizer que o cara tivesse R$ 1 milhão aqui. Eu vou botar depois, voltar aos R$ 800. R$ 1 milhão. E o cara morre. Bate a caçuleta e morre. Se a sua esposa continuar guardando alguma grana lá, até os 60 anos. Eu estou botando como se fosse a situação desse meu amigo. Cara, ela vai chegar lá no final. Ela e os seus filhos. Porque você pode ter filhos aí de 7 anos, 8. Ainda tem muita coisa pela frente. Tu morreu. E aí? Ela tem que... Alguém vai ter que ajudar. Porque senão... Como é que faz? Você com esse R$ 1 milhão aqui, se for bem aplicado, você consegue, ao longo dos anos, ir tirando uma grana para ajudar a pagar a despesa da galera. Não vai chegar a esse valor, porque você foi tirando grana ao longo dos anos. Mas ameniza. Mas ameniza. Tá? Vamos voltar. Então, pense no seguro de vida, cara. Pense muito no seguro de vida. É muito importante você ter um seguro de vida. Especialmente quem tem filhos. Quem não tem filhos aí é outra coisa. Mas se você tem filhos, tá ali, meninos ainda, eu sugiro enfaticamente que você tenha um seguro de vida. Consulte um corretor de seguros. Veja um seguro de vida. Porque isso pode fazer a diferença entre a sua família ficar muito mal das pernas ou não depois. Se você tiver um acidente, essa é a fase. Mas eu não pretendo morrer. Cara, ninguém pretende. O cara tá andando na rua, tem um, sei lá, um acidente de carro. Um dos carros de derrapa bate em você. Andando na rua, um tiroteio, pum, já foi. Qualquer dessas coisas. Um infarto. Pô, eu lembro de um cara. O cara era meio vizinho assim, rapaz. Um dia, o cara era mais velho que eu, sei lá, uns 10 anos. Na época, né? Não era muita. O cara devia ter uns, sei lá, 40 anos. Novo. O cara teve um infarto dentro de casa, rapaz. O cara tava lá vendo televisão. Ele e a mulher vendo televisão. O cara, é, pum, o cara morreu. Com 40 anos. Pensa. Você tá ali. Tinha uns filhos de 2 anos, 3. Era moleque novo ainda. Você tá ali, vendido. Tua mulher, vendida. Ah, mas a pensão do INSS. Cara, você quando tá com pensão do INSS, você vai passar fome nessa vida, tá? É muito ruim aquilo. Vale a pena ter o seguro. Esse cara que eu tô mencionando, tinha o seguro da empresa. A empresa tinha um seguro bom. A família ficou tranquila. Se você não tem, hora de pensar no assunto. Voltando aqui, a minha amiga que é casada com um cara que tá ruim das pernas, tá mal, saúde. Ele tem 800 mil guardado. Eles têm lá uma economia de 800 mil. Eles estão guardando, conseguindo guardar mais ou menos 1.500 reais. E eles têm o seguro de vida do cara. E o seguro de vida do cara paga 1.700.000 e uns trocados. Eu vou botar aqui 1.700.000. Eu não lembro exatamente o número. Mas era mais ou menos 1.700.000. Ou seja, na hora que o cara bater a caçuleta, o seguro vai pagar isso aí. E o seguro tem uma vantagem muito importante. Que as pessoas também não se dão conta. Não tem imposto de renda. O seguro não tem imposto de renda, não tem imposto de transmissão, não tem imposto nenhum. É limpo. Ele vem na mão. Pau! Direto. Então esse 1.700.000 vai cair na mão da esposa limpo, sem imposto. Por exemplo, esses 800.000 aqui, que são patrimônio, eles são casados com separação parcial de bens. Então, a parte dele, 400.000, quando for pra ela, tem imposto. O seguro não. Então isso é muito importante, muito importante. Parece pouco, mas isso aqui dá 200.000 reais de diferença. Ter imposto ou não ter. Muita diferença. Bom, se o seguro for mais ou menos esse aqui, eu somo isso com esses 800.000. Então, 800.000. Mais esse babado aqui embaixo. 2.500.000. Se o cara morrer agora, a mulher tem 42.000. Vamos dizer que ela trabalha, ela continua trabalhando. Mas ela já não vai conseguir economizar 1.500 por mês. Por que não? Porque são dois trabalhando pra juntar o dinheiro e 1.500. Ela sozinha, vamos dizer que ela consiga 750. Ela não consegue 1.500, consegue 750. Ora, a situação, e ela vai aposentar os 60. Por quê? Porque a mulher, até agora, tudo, se não mudarem até lá. Bom, ela vai chegar com 2.500.000 agora. Portanto, 750 reais por mês. Ela tem 18 anos ainda pra acumular. Ela vai chegar lá, fazendo uma aplicação que renda 6% ao ano. Ela vai chegar lá com 7 milhões de reais. O potencial de tirar 38 mil reais por mês. Se ela aposentar, vamos dizer, com 3 mil reais, ela consegue tirar 15, ou 18, ou 20. E ter um vidão na aposentadoria. Aí você fala, pô, mas é muito tempo até lá. Mas vamos dizer que ela saia aos 50. Aos 50, ela não vai estar aposentada ainda. Não vai estar aposentada. Ela ainda vai continuar trabalhando. Mas, ainda assim, ela pode já começar a tirar uma grana dali para melhorar a condição dela e chegar lá na frente numa situação melhor. Vamos dizer que ela comece a fazer isso agora. Aos 43. Porque o cara morreu. Aos 43, morreu. Ela só bota dos 750, é o que dá. A grana que tem é essa. Ela vai continuar botando, mas tem que ver aqui. Isso aqui não fica muito bom, porque essa tabela foi construída para somar esses 750 mês a mês até lá. Então, aqui falta. Aqui vai dar mais. Pela construção da tabela, não fica perfeito esse resultado. Isso aqui vai dar mais. Vai dar aqui os próximos de 3 milhões. De qualquer forma, ela pode começar mais ou menos por agora a tirar até 13 mil reais por mês. Vamos dizer que ela tire 10. Ela tira 10 mil reais por mês e ela ainda consegue somar com o dinheiro do trabalho dela. Eventualmente, vai somar com o dinheiro da aposentadoria dela e ela vai conseguir educar os filhos. Vai terminar de educar. São pequenos, mas não são tão pequenininhos assim. Terminar de educar os filhos e preparar também a velhice dela nessa situação. Então, é importante captar e se não fosse o seguro, eles estavam ferrados. Se não fosse esse, eles tinham 800 mil. Vamos dizer que ela conseguisse e tivesse que fazer, porque não tem opção, ela ia até os 60 trabalhando, botando 750 lá. Ela ia ter, lá nos 60, 2 milhões e pouco. Mas, hoje em dia, ela não conseguiria tirar grandes coisas. Porque ela tem só 800 mil. Ah, mas só 800 mil é dinheiro pra caralho. Eu sei que é dinheiro pra cacete. Mas, ainda assim, se você tem dois filhos pequenos que ainda precisam ir escola particular, plano de saúde, depois faculdade, muitas vezes particular, não sei o que. É pesado, cara. É pesado. Então, nem sempre você vai ter oportunidade de se manter por cima da carne seca. Entendeu? Então, o seguro, nesse caso, é fundamental nessa história. Mas, tem aqui uma situação também realista pra muita gente, porque, ó, 800 mil, você pode, vamos dizer que você não tem 800 mil, você tem 400 mil. Mudar a situação. Você tem 42 anos, tem 400 mil reais, você tem hoje, sei lá, um apartamento, dois apartamentos, você tem uma grana guardada, e você consegue guardar 750 reais por mês. você vai trabalhar até os 65. Um homem ou uma mulher até 60. Quanto tempo falta? 23 anos. Você vai chegar lá, com os teus 400 mil mais os 750, você vai chegar lá com 2 milhões de reais nesse tipo de aplicação. Quanto que você consegue tirar na aposentadoria? 10 mil reais. Se você tirar aposentando, vamos dizer que você aposente com 3 mil, 3 mil e 500. Você consegue tirar aqui mais 7 mil pra dar aí 10 mil reais por mês e você ainda deixa uma bolada de grana pros teus filhos. Certo? Então, ter a grana é importante, acumular é importante, mas a coisa mais importante de todas é o tempo. Certo? Sem o tempo fica difícil. Se você tem aqui 55 anos e vai fazer a mesma coisa, olha a diferença absurda que dá. Não dá. Se você deixou pro final, fica difícil. Planejar a finança, quanto mais cedo você fizer, melhor. Quanto mais cedo. Se ele começar aos 15, 18, 20 anos, melhor. Então, o tempo é muito importante. Certo? Muito, muito importante. Eu sugiro que vocês comecem a pensar muito nisso. E lembre-se, o lance do seguro de vida é muito importante, faz uma diferença absurda. Faz uma diferença absurda. Várias pessoas que eu conheço estariam numa situação muito difícil não fosse o seguro de vida que alguns deles tiveram. Esposos, né? Então, pensem nisso. Por último, eu vou fazer um vídeo. Agora, acho que eu vou fazer aqui nesse mesmo, que ficou curto ainda, para uma pessoa que seja jovem. O cara tem, ó, 20 anos, 24 anos, formou. Ele pode guardar 500 reais por mês, ou ela, né? 500 reais por mês. E ele está começando, sabe com quanto? Com zero. Não tenho nada. Não tenho nada. Mas vou me aposentar aos 65. Bom, você está começando com zero. Você não tem herança, você não tem nada, ninguém te ajuda em nada. Você só tem esses 500 quantinhos aqui para ver. Você vai chegar lá aos 65 com um milhão de reais. Não resolve a tua vida. Mas tendo em conta que você começou do zero e só pode guardar 500 reais por mês, você ainda vai conseguir tirar 5 mil reais por mês na sua aposentadoria. e deixar ainda uma grana para os seus filhos. Se, ao longo do tempo, vamos dizer que dos 24 aos 34, você guarde 500 reais. Dos 34 em diante, você já consegue guardar mil por mais 10 anos. Então, dos 24 aos 34, você guarda 500. Dos 34 aos 44, você guarda mil. dos 44 aos 54, você guarda 2 mil. Então, aqui tem 10 anos, mais 10, mais 10. E aqui, dos 54 aos 64, você guarda 2 mil. É 2 mil. 54 aos 64. Então, aqui é 500, mil, 2 mil. Vamos botar 3 mil. Tá? Então, aqui, entre isso e isso, dá uma média. 500 mais 1 mil dividido 750. Agora, você tem uma média com mais esse. Aqui era 1 mil, né? E esse aqui, 2 mil. Aqui era 2 mil. Aqui, tá. Então, vamos fazer essa conta aqui. São 500 vezes 10, mais 1 mil vezes 10, mais 2 mil vezes 10, mais 2 mil e 500 vezes 10. Beleza, hein? Divididos por 10, 20, 30, 40. Tá tudo errado nessa conta, né? Eu não botei por mês. Ai, ai. Quanto total de meses são? 10, 20, 30, 40 anos. 40 vezes 12. 480 meses. Então, são 500 vezes 120, mais 1.000 vezes 120, mais, vamos fazer aqui 1.500, né? 1.500 vezes 120, mais 2.000, vezes 120. Então, o cara foi evoluindo 500 reais a cada 10 anos. Tem 600 mil, agora ele vai dividir tudo isso por 480. Na média, vai dar 1.250. Esse número não vai dar muito certinho, porque os juros são compostos. Então, no final, não vai dar exatamente esse número. Vai dar menos. Mas serve como um parâmetro. Então, se você olhar aqui e ele fizer essa progressão, saindo de zero, ele chega a ter menos do que 2.600, 2.600.000, vai botar aqui 2.400.000, 2.300.000, porque vai dar essa diferença grande por conta desses juros que não estarem, que não tem uma composição adequada. Mas chegará aqui a ter uns 10.000 por mês. Se ele conseguir tirar 10.000 por mês, ele aposentando com uns 4.000, 5.000 reais, mais 10.000, são 15.000 reais. É uma boa aposentadoria. Excelente aposentadoria para a maior parte das pessoas. Levando em conta que ele sai do zero. Ele não faz nem um aporte. Hora nenhuma ele faz um aporte. Ele simplesmente vai economizando 500, 1.000, 1.500, 2.000. Em valores de hoje, porque tudo isso tem que ser corrigido pela inflação para os valores serem kits. Está aí uma situação muito mais plausível para muita gente. O cara está começando a vida agora. Não tem um centavo, mas tem 500 pratas por mês e poderá aos poucos ir aumentando isso em 500 reais a cada 10 anos. E ele chega lá nessa situação com uma grana mais ou menos, não vai ser exatamente essa, já falei, é menos, mas com uma tirada de grana que vai permitir ele tirar uns 10.000 reais por mês. isso não é impossível, isso não é sonho, isso não é loucura, não é nada disso, é só matemática simples. Está aí ao alcance de todos vocês entender isso, entender isso, aprender um pouco sobre educação financeira, ensinar um pouco disso para os seus filhos, netos, bisnetos, filhas, todos, botar na prática e mudar as perspectivas da sua família para longo prazo, porque como eu já falei em outros vídeos, vou falar nesse de novo, vamos dizer que chega aqui no final, o cara deixa isso aqui de herança, porque ele está tirando por mês menos do que fica, menos do que rende, aquela grana fica estacionada ou sobe, porque reaplica o resto, isso aqui ainda sobe um pouco. Aí você chega e a primeira geração, o primeiro cara que fez isso, deixa de herança 2 milhões para o próximo. O outro que vem atrás, o filho, ele não vai começar aos 24 com os 2 milhões, mas ele vai começar sei lá, aos 42, só que ele já começa com 2 milhões e 500 mil reais. Agora, a conversa é outra. aqui ele pode botar 2 milhões e 500 mil reais por mês. Ele começa com 2 milhões e 500 mil reais de patrimônio. Então, ele começou aos 42, ele já vinha acumulando alguma coisa, que não está nessa conta. Mas ele vai chegar até os 65, partindo dos 2 milhões aos 42 e botando mil reais por mês, ele vai chegar com 10 milhões. Quanto que ele pode tirar por mês? 50 mil reais. Se ele tirar 50 mil reais, ele vai ter um vidão, não é ruim. Isso tudo em valores brutos, tem o imposto de renda, lembre-se, tem sempre o imposto de renda. É uma desgraça essa porra, não nos livra. Mas, se ele tirar menos do que esse rendimento, essa grana não cai, ela fica estável. Então, teve o avô que começou essa história, o filho que viveu um vidão, e agora, ele tem um neto. O neto, vamos dizer que o neto receba isso com 35 anos. Ele recebe os 10 milhões que tinham ali. 10 milhões. e ele está trabalhando para chegar aos 65. Onde é que ele deu? Vamos dizer que ele tinha um irmão. Só tinha 5. Porque dividiu os 10 milhões por 2, né? Os dois filhos, que são netos do primeiro, vão trabalhar dos 35 aos 65, quando ele começou a receber, botando milzinho por mês. Milzinho por mês. Olha o patamar do cara, o cara já começa com 5 milhões. Ele está guardando só mil. Ele vai chegar lá com 31 milhões de reais. Que rendem para ele 155 mil reais por mês. Se ele tirar só 50 mil, isso aqui vai multiplicar barbaramente. Porque ele vai passar a botar 100 mil reais por mês aqui. Certo? Então, observa o quanto o cara vai acumulando de patrimônio em termos de família. E aí você entende porque algumas famílias são tão multimilionárias. porque elas fazem isso. Elas acumulam, gastam ainda, porque, pô, não estou falando que o cara aqui tem que virar um monge, não, tá? O cara vai gastar ainda bastante, mas muito menos do que ele poderia gastar. Ele segue acumulando e passa isso para a próxima geração. Ao final de 3, 4 gerações, e nós não estamos falando de uma coisa tão complicada assim, porque tem famílias hoje no Brasil que vivem 3 gerações na mesma casa. Ou 4. Bisavô, avô, pai e filho na mesma casa. Não é raro isso acontecer. Essas 4 gerações que se encontraram, estão vivas, estão se encontrando hoje, poderiam ter feito essa conta aqui se tivessem começado isso lá atrás. Estes níveis aqui de rendimento estão ao alcance de qualquer um hoje. Você só precisa começar a aplicar 30 reais por mês. Eu não estou falando que você tem que ter 50 mil reais por mês, não. 30 reais. 30 reais. Lanche. Pensa um lanche. É o preço do lanche para você conseguir poder fazer aplicações com isso aqui. É uma questão de ter força de vontade, é uma questão de ter conhecimento, questão de vontade de mudar a situação. Se você não fizer isso, se ninguém começar a fazer isso na sua família, você vai receber, você vai dar para o seu filho a mesma porcaria de vida que teu pai te deu. Escola ruim, começar a vida sem casa, sem carro, sem nada, tendo que ir para a faculdade de noite, trabalhar o dia inteiro, para a faculdade de noite, trabalhar para pagar a faculdade, aquele perrengue desgraçado, aí casa cedo, com uma mulher que tem a mesma situação, e aí todo mundo tem filho relativamente cedo e vamos botar o menino para estudar em uma escola mais ou menos, porque a gente não tem muita grana, tem que comprar a casa, pagar a prestação. Captou? Ou vocês quebram esse ciclo, ou ele é eterno. É uma roda girando e você está sempre na mesma roda, você não sai do lugar. Você, ou seu pai, seu avô, você, seu filho, seu neto, se você quer que essas coisas mudem, você tem que fazer alguma coisa, senão não vai mudar, ninguém vai chegar e ir na tua casa batendo na porta e falar, vamos lá fazer isso aqui. Não. Nada vai mudar, a não ser que vocês tomem a dianteira para mudar. E a forma de mudar é tendo conhecimento e força de vontade. Exige sacrifício fazer isso? Óbvio que sim. Todo mundo quer pegar 100% do salário e gastar. Ó, também quero, mas eu não faço. Mas eu não faço. É muito importante que vocês entendam isso. ou então o ciclo vai se repetir eternamente. Bom, espero que esse ciclo de vídeos tenha sido útil. Mostrei algumas situações reais. Essas não são situações hipotéticas. Essas são situações reais de pessoas que eu conheço. E estão disponíveis para você ver o que foi recomendado para essas pessoas. E talvez isso mude a vida de vocês de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.